A barragem de Principal, no município de São Miguel, é a primeira do interior de Santiago a transbordar após as últimas chuvas deste mês de setembro. As cachoeiras, o verde e as belas paisagens têm levado várias pessoas à ribeira de Principal, que por estes dias tem exibido uma abundância de produtos de terra e o surgimento à sua volta de vários empreendedores de turismo rural e comércio. A equipa da TCV esteve no local e mostra-lhe agora o essencial desta história. Após a chuva vem a bonança e o renovar das esperanças de que ainda vai a tempo de ter uma boa água no país. E é este o sentimento dos residentes e visitantes na ribeira de Principal, em particular ao ver o verde com produtos de terra por todo lado, com água a correr e a trazer novamente movimentação de pessoas e bens para aquela comunidade e fica agradável falar das maravilhas do lugar para o mundo. Isto é um grande, podem viver naqueles... ...perto um... ...o só sabe... ... Alegria, saúde, saúde, gente nova para continuar, boa escola que está com tudo na terra. E para que o mundo de hoje tenha, acompanha a família que está lá de Rio. E é muito bonito, muito agradeço, muito queridos para o nosso ano. Para nós, nós jovens, estamos com o trabalho, estamos com a morte, estamos com a terra, estamos com o que está aqui. São todos os anos. Manga, tem li, tem papaya, tem coco, tem estampolimorando, tem bolipinha, né? Não é para nós frutas, é tudo que é lá. Só que nesse um ferro, ele leu, para todos nós, para nós também, para nós frutas de tudo que é lá. Com a educação, com o café, tudo está avançando. Com este calor, Arlindo Arta, alega que dar um mergulho é algo revigorante. Nesta altura, há vários grupos de pessoas a desenvolver atividades culturais e turísticas nas proximidades da barragem de principal, que já transborda, rodeada da bela paisagem natural. E a surgir pequenos negócios que ajudam as famílias a ganhar algum dinheiro. E o que é que é no país? A gente não se sente muito. A gente faz muito mais frutas. O que é parceiro que a gente sabe que a gente tem um alimento de atividades que a gente tem uma ameaça de mani, um barsão de bambu, uma barragem de bambu, uma barragem de bambu. Isso é um barragem de bambu, um barragem de bambu, tudo isso é melhor, tudo que a gente tem um efeito. No sentido de promover o negócio e o turismo rural organizado com qualidade e sustentável naquela rebeira, os nossos entrevistados deixam o seguinte apelo. E pedem mais investimentos do governo. A água está ali. Se ali anos passaram bem, está cheio de exame em torno, ainda acredito que é só água de exame. Para ajudar a tentar estar com água mais longe, mais longe possível. O governo que me ajuda a apoiar a água, não só informe geral para lutar, para todos os conselhos. Nesta época de verão, várias pessoas ao mesmo tempo procuram a bacia hidrográfica de principal, uma das maravilhas de São Miguel, para partilhar bons momentos com família, amigos e moradores e desenvolver relações de amizade e registar aquele momento único para recordar depois.